Vê! Sou eu Pra você toca a musiquinha também? A minha? Na sua não Tá tocando Tá tocando não? É a música de Super Mario Parece que tem uma missão agora Lavadores? O que é isso? Então, tem que achar Eu tentei achar já, até agora não achei não Será que é no laboratório do sal lá? Não, já fomos lá e não é Se você ouviu isso Você irá ter que descolorir a barba 999 999 999 J V Amani Começou hein O laboratório fica na pirâmide Fica na pirâmide? Aham Cadê a pirâmide? Cadê a pirâmide? Cadê a pirâmide? Cadê a pirâmide? Aham Ai, eu joguei em mim mesmo a vida Joguei lá no seu pé? Sim, eu fui sem querer Meu Deus Eu não sabia que estava com uma granada Eu fui sem olhar achando que estava só com a espadinha E tomei uma Meu Deus Opa, tem cara aqui Tem dois cara aqui Eles estão brigando Eita, o Spooky Hummm, foi de ré Foi mais Spooky Eita Tá, vamos procurar as alavanca daqui Eu entrei em uma Como que você entrou no alavanca? Ah, eu to seguindo aqui vida Achei outra Aqui, Vem cá Achei a alavanca, vem cá Vem cá Niga, matou Gabriel Neves, espera aí Mani É que eu to num lugar meio merda aqui Acabei de ter três conflitos armados aqui Tinha uma galera brigando, veio ignorar, vou passar Tá, falta só tu vir Já achei já onde é Aqui ó, entra aqui Alavanca, puxa a alavanca Puxei Aqui Fala com ela rápido que a gente tá fechando. A gente ganhou um joelho, só isso? Um item legal. Tá da hora, vambora. Nossa. É só seguir esse negócio no chão, tá ligado? Sim, vem aqui pro cima, vem pro cima, vem pro cima, vem pro cima. E lá embaixo tem muita briga. Vamos reto agora. Onde é a safe? Pra direita? Na direita, é isso. Ele sempre aponta pra safe, né? Sim. Ó, tem cara aqui, tem cara aqui comigo, embaixo. Tem cara aqui embaixo. Tem cara aqui embaixo. Eita, peguei, me deu um tiro. Tapa aí. Tá aqui no disco. É escrito, acho que é escrito. É, mas ele tá falando amizade, nada, né? Nem dançando. Amizade, calma. É o José. Beleza, chega aí. Vamos direita, mande. Sai dessa galera aqui. Vai sair dessa galera. Vou dar uma coleta, vai, vem. Sando de boa, sando de boa, amizade. Red leads. Vigi, mas só a galera confiar, né, velho? Vamos ali, rápido. Tô sem espada, tá sem espada. Tô sem espada. Tô sem espada. Destoocar de arma. Ó, safe. Ih, espada aqui. aí feita a fita outra que não é o bom e aí peguei a fita mais legal o outro aqui escudo ele tá a vida Tem aqui em cima Gente, aqui em cima Mano, a gente já caiu, tudo bem O cara ali Deixa eu fazer um pedido formal, desculpa aí Joga bomba Deixa eu curando aqui o cara Mandinha, eu matei ele, ele me derrubou Mata ele aqui, rápido Isso, o cara também pega ele José Carlos, tudo bem, boa noite Foi mal, mano Aconteceu uma parada aí, tá ligado Foi mal, pô, é que a situação ali Eu não consegui ver direito, isso que era tudo, tá ligado Só carro passando a bola ali, eu não sabia Foi mal, meu mano Foi mal, mano Acontece Muita treta essa vida, tá ligado 114 de 80 Preciso de 140 Sem baura Foi mal, pô Não sou um cara vingativo Ai, que cara bom você é, véi Ele falou que é? Não sou um cara vingativo, eu sabia O que é que ele tem um ser muito bom Ah, eu vou começar com a mulher novo Já que eu libero o negócio Olá filhote, vamos instalar lá Ah, moça, você segura alt e você consegue ver sobre os itens Aperta alt e vai lá embaixo Pô, isso eu não sabia Como é que você descobriu isso aí? Bora no porto, no porto Cadê tu? Pulei Já pulou? Já pulou Ah, é o Spooky Ah, é o Spooky Ah, eu quero matar Matou 89 Hum, morri Tô indo Eu morri já Eu acabei com o jogo do amigo dele E ele acabou com o meu Nossa, mas ele tomou um tiro Um dropzinho Oxe, tem um cheio de drop aqui, cara Vamos mandar um minuto de drop aqui Vamos lá Ah, pacotes aleatórios 175 Vamos dar 175 Todo mundo vai ganhar pelo menos um Não, vamos dar um 60, vai Instantâneo Precisando da live pelo menos E ver Tá, vamos dar mais drop aqui, peraí Pacote arma, 40, não sei o que do palhaço Mais um Mais um drop, deixa eu ver aqui Draquinho Tem um 10 Vou mandar todos os olhos Nossa, eu vou morrer A C que vai começar a fechar Deixa eu mandar aqui também Scar O Anony tentou me matar Matou o Anony É sobre isso, tá tudo bem Aqui mais uns Mandei Não, você tá com a sua conta do Fifa linkada, tá ligado? Pra você ganhar 50 Na moral JV me dá amor Ai sudoeste Pra banir o Pedrinho Dá não, pô Mais drop, mais drop, mais drop Hum, deixa eu ver aqui Pacote arma da besta Arma besta Arma besta pega bem não, hein Mandei Pronto, mandei bastante galera Sobrou ainda muito Mas já mandei bastante pra vocês aí No mínimo você ganha alguma coisa Não é possível A gente perde as fogueiras pra se curar Que isso? Meu Deus, a fogueira cura É, pra mim tem que acender Eu sabia que curava É só chegar perto É só chegar perto Bom, já que eu sei que dá pra matar atropelado Hum, matar José Carlito É, mano Tá pegando Dois caras Morreu Era todos os cheiros Era um coelhinho Que da hora Foguei uma magno Três Tudo bem, Verano Tudo sobre isso Tá, deixa eu ver o cachorro aqui